Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Vamos lá, até agora foram distribuídas 301 milhões e 5 mil doses aí pelo país. As doses aplicadas somam mais de 245 milhões, 109 mil. 148 milhões, 743 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de 96 milhões, 366 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 1 milhão, 643 mil pessoas.